Levou tradição, muita gente de fora, pessoal de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pedra Preta, Rondonópolis, Mato Grosso, muita gente. E esse ano aqui aumentou o nível das provas nossas, pra você ver. Foi quebrado o recorde agora, acabou de chegar a prova, não foi duas horas. Se você fizer umas contas aí rapidinho aí de 63 km, dá mais de 30 km por hora pra eles. Então é um nível muito alto, lembrando a subida da Jeroma ali, né? Então assim, só agradecer mesmo aí o prefeito, a vice-prefeita Angelita, pelo apoio que dá pra nós aí. Quero agradecer também o Jurandir, que é o cara que mexe com o som pra nós aí. Chegou aqui hoje, foi 5h30 da manhã, né? E todo o secretário, o Matheus, que tá aí pro circuito com nós aí, tá pelo percurso aí já, né? Os meninos do esporte, né? E tinha, todos estão aí, André, Cassol. Então assim, só agradecer mesmo, todo o secretário, o Hugo, Selma, né? O Domingos, como você mesmo viu aí, a ambulância, chegou aqui certo, tinha a polícia militar, né? Então agradecer todo esse pessoal aí que ajuda a nós aí. Bom, secretário, é importante a gente mencionar justamente isso. É um evento da pasta de esporte, lazer, cultura e turismo, mas sem uma união de toda a prefeitura aqui da nossa cidade. Sim, sim, é um evento da nossa pasta, mas que todos estão juntos. Você pega a secretária Vânia, por exemplo, que é da educação, tá aqui junto com nós. Desde sexta-feira, né, junto aí, fazendo o almoço, quero agradecer imensamente as cozinheiras do César Borges, que estão todos ali empenhados, o Tampa, o Osair, né? Secretária Vânia, que tá aí desde ontem, como eu falei pra vocês aqui ontem, junto conosco aí. Não é, eu falo assim, não é a Secretaria de Esporte que faz o evento, e sim a Prefeitura Municipal. Bom, e é importante a gente mencionar que é mais um evento que coloca o município de Alto Garças no mapa aqui na nossa região. Mais um evento, eu acho que muito bem organizado, entendeu? Muito bem, sem ter problema nenhum até agora, graças a Deus. Até agora tivemos a informação que caiu de bicicleta, e você viu o tanto que Deus é maravilhoso pra nós, o calorão que tava aí, uma chuvinha na largada, e ao tempo, olha como é que tá, que maravilha. Então, é só agradecimento mesmo, e quero agradecer do fundo do coração a TV Rio Garças, em todos os eventos que estão conosco aí. Obrigado de coração a vocês mesmo.